Bom dia, galera. Bom dia, bom dia. Lembrando pra vocês que dia 7, aniversário de Pedão Aire, o bicho vai pegar lá no Marujo. Se liga na promoção. Até 10h, porta liberada. Churrasco, 100kg de carne pra nação regueira. Cerveja, escoi, petra, 3x10. Hainik e Estela, 3x20. Promoção especial. É, galera, o bicho vai pegar muita música bonita.